A paz de senhores, a paz de senhores, a paz de senhores, a paz de senhores, pastora Joana Maria, estamos aqui, estamos aqui, na África Moçambique, com o pastor Inácio, muito obrigado, pela sua ajuda, continue sempre, nos ajudarem, amém, palmas para Jesus. Muito obrigado, pastora Joana Maria, estamos aqui, segundo pastora, as crianças estão a agradecer, estamos aqui hoje, dia 1 de junho, dia das crianças, assim já oferecemos lanche, segundo pastor Stavere, crianças estão muito alegres, amém, muito obrigado, continue sempre nos ajudando, em nome de Jesus, amém.